Olha só, pessoal, as intervenções no aeroporto Salgado Filho para a retomada das operações aéreas foram aceleradas e agora tem prazo para conclusão. A previsão é que o terminal volte a operar em outubro, depois de três fases para a recuperação das áreas danificadas pela enchente. Veja na reportagem da Milena Demama. Após apresentar o estudo de avaliação da pista do aeroporto de Porto Alegre ao governo federal, a Frapor Brasil finalizou a primeira etapa do projeto de reabilitação da área. Segundo a empresa e o Ministério de Portos e Aeroportos, o projeto de recuperação foi dividido em três fases, devido à complexidade e amplitude das ações necessárias. A fase 1 de limpeza e avaliação de danos já foi concluída. Especialistas realizaram o diagnóstico a partir de testes laboratoriais. O trabalho serviu para avaliar a integridade da pista de pouso e decolagem. A análise apontou a necessidade de reconstrução parcial de mais de 2 mil metros da pista de pouso e decolagem. Este processo foi a base para a estruturação das demais fases do projeto. O projeto de reabilitação dos sistemas de pátios e pistas foi dividido em etapas. A etapa 1 foram as atividades de ensaios em laboratórios renomados aqui no Brasil, assim como a análise dos nossos consultores e dos resultados encontrados. Nesse momento, estamos na etapa 2 de reabilitação dos sistemas de pavimentos. Vocês podem ver a aplicação de massa asfáltica. Já foi feita a remoção do pavimento. A etapa de remoção de um pavimento asfáltico na pista, ela já aconteceu. Aqui estamos fazendo a limpeza fina das placas de concreto em preparação para a aplicação das camadas asfálticas. Ao final da etapa 2, nós iniciaremos a etapa 3. A etapa 3 consiste em operação com aeronaves, com a pista de 1.730 metros e obras acontecendo ao mesmo tempo. Importante reforçar que essas obras não terão impacto algum na segurança operacional das aeronaves. Ao final da etapa 3 de trabalhos, nós teremos a pista com seus 3.200 metros originais, permitindo a operação novamente de aeronaves de grande porte. O aeroporto Salgado Filho retornará a operar de forma parcial, com cerca de 50 voos diários, o que representa a média de 350 operações aéreas por semana. Boa notícia, boa atualização sobre a retomada do aeroporto Salgado Filho.